É claro que eu sou presidente, eu não falo fofoca. Eu sou presidente, porque eu sou presidente, presidente não fala fofoca. Quando eu falo, porque existe, e quando existir, eu tenho que vos apresentar. Estava muito ansioso de saber se o Zé Camaralho continua ou não continua, mas isso para mim, eu não respondo essa pergunta hoje aos jornalistas, vocês daqui a amanhã, depois da manhã, vocês vão ver quem é o treinador que vai falar sobre o Cabo Scorpo. Então, não respondo esse insulto de jornalista que eu já conheço há muito tempo. Eu vou vos dar dois dias para ter acesso ao treinador, e o treinador vai vos falar os jogadores com o Cabo Scorpo. Eu ainda não falei nada com o Zé Camaralho, porque comecei com ele o campeonato, não falei com ele. Então, é por isso que eu só falo com vocês amanhã e depois da manhã. Se vocês ouviram alguém dizer que o Zé Camaralho está no elite, mas vocês não ouviram o Zé Camaralho a falar. Não viram o presidente a falar. Então, espera que nós dois vamos falar. Depois é que vocês vão ter noção de quem vai dirigir o Cabo Scorpo. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.